Música Falta de pagamento de multa aplicada em agravo de instrumento não impede análise de apelação posterior. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso, um plano de saúde foi contra a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau para uma beneficiária. Por isso, interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Mas o Tribunal de Justiça do Ceará improveu o recurso e ainda aplicou multa de 5%. Paralelamente, a sentença julgou procedente os pedidos da seguradora, o que motivou o plano de saúde a interpor a apelação. Mas o Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu do recurso por entender que o pagamento da multa aplicada no agravo de instrumento se tornou o pressuposto de admissibilidade da apelação conforme estabelece o Código de Processo Civil. No recurso especial dirigido ao STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a multa estabelecida foi aplicada no agravo de instrumento e a exigência do depósito prévio se deu no julgamento da apelação interposta contra a sentença, em outro momento processual. Portanto, segundo a ministra, deve ser reformado o acórdão para afastar a exigência do depósito prévio. Ao dar provimento ao recurso especial, o colegiado determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Ceará para que o julgamento da apelação prossiga. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. Tchau, gente. Tchau, gente.